A Biblioteca Pública do Paraná, por meio da sessão de braile, conta já há algum tempo com várias atividades inclusivas. Agora em setembro, mês que celebra o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, uma série de ações de acessibilidade estão sendo preparadas por lá. Nessas estantes, na Biblioteca Pública do Paraná, uma das maiores do país, os livros são diferentes. As publicações são acessíveis. Nós atendemos pessoas com deficiência, nós atendemos também a pessoa com baixa visão, atendemos também pessoas com leitura fácil, que necessitam dessa leitura fácil, nós também temos aqui. O espaço é um atrativo até para quem vem trabalhar. O Anastácio atua no local há mais de duas décadas com muita alegria. Me satisfaz demais eu sair de casa de manhã e dar meu préstimo na Biblioteca Pública até as quatro e meia, porque realmente eu me realizo, ao invés de ficar em casa na ociosidade. O setor de braile da Biblioteca Pública do Paraná existe há 50 anos. Desde então, o acervo voltado para pessoas que têm algum tipo de deficiência visual aumentou bastante. Hoje são mais de 3 mil livros em braile, 4 mil publicações gravadas em áudio, 30 mil livros digitalizados e cerca de 60 filmes com audiodescrição. A sessão conta ainda com diversas atividades inclusivas. Nós temos atividades o mês inteiro, de setembro aqui, nós temos cursos. Você pode vir fazer o seu nome em braile, como também receber o seu sinal em libras. A tecnologia é uma grande aliada. O Maurício começou como voluntário e hoje trabalha na biblioteca, onde cuida da digitalização dos livros. Cada página é escaneada e o conteúdo pode virar áudio. Hoje em dia se encontra muita coisa, muitos títulos de livros em PDF também, mas não todos. Então, sempre tem livros que ainda não tem, a pessoa não tem acesso, principalmente pessoas com deficiência para ouvir e ouvir também. E aí, então, a gente supra essa necessidade. A Thais é voluntária e ajuda na produção de materiais em braile para a biblioteca. Além disso, ela ajuda outras pessoas com deficiência visual a utilizar o celular. A pessoa que enxerga não sabe usar o Talkback, igual a gente aqui. Então, eles podem clicar para a gente, mas não vai saber explicar. Então, o meu objetivo de estar vindo aqui é sentar com a pessoa, fazer ela abrir o celular e mexer. No acervo, há ainda conteúdos para quem é surdo. Um espaço onde a mensagem é da inclusão. A gente aprende a dificuldade que ele tem e nós aprendemos com ele. Seria muito bom a pessoa vir aqui e conhecer mais, porque isso não é muito conhecido. A biblioteca também é um espaço de contação de histórias por telefone. A responsável por isso é a Maria Lúcia. Na pandemia, comecei uma leitura diferenciada. Ela era nossa usuária, a dona Elci, e ela vinha até nós. Depois, ela não pôde mais pela idade. Então, eu já estou no 14º livro para ela. E a gente faz uma leitura interativa. Comentamos, brincamos, apostamos. O final é maravilhoso.